Abertura 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 Lação com Luiz de Paula Ferreira Registro de correspondência recebido por essa comissão do senhor Josué Cristiano Gomes da Silva. Senhor deputado, agradeço a gentileza do convite para participar amanhã, dia 26, da homenagem que, por sua iniciativa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais prestará ao senhor Luiz de Paula Ferreira pelo transcurso do centenário do seu nascimento. Congratulo-me com vossa excelência pela proposição do justo e meritório reconhecimento à figura do nosso estimado doutor Luiz de Paula, que é, sem dúvida, uma das figuras marcantes da história de Montes Claros. O norte de Minas e o Brasil identificam-se no doutor Luiz, o escritor, o poeta, o defensor permanente de nossos mais caros valores culturais, que, somados ao seu reconhecimento, exemplo de honradeza e lealdade, justificam plenamente a homenagem que lhe é prestada pelo Poder Legislativo de Minas Gerais. Gostaria de participar da solenidade. Isto, porém, não me será possível, contando com sua compreensão, envio à vossa excelência votos que o evento seja coroado e escondialmente José Cristiano Gomes, Josué Cristiano Gomes da Silva. A presidência comunica que todas as nossas reuniões estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde também se encontra disponível o vídeo para a gravação da reunião. Essa presidência vai deixar de apreciar matérias constantes na pauta, transferindo para a próxima reunião, para a gente passar para a homenagem hoje proposta. Essa audiência tem a finalidade de entregar o diploma referente de voto e congratulação com Luiz de Paula Ferreira pelo centenário de seu nascimento em 2017 e pela brilhante atuação em prol do desenvolvimento da cidade de Montes Claros e de toda a região do Seminário Mineiro. A presidência convida a tomar assento à mesa o seguinte convidado. A senhora Maria Cecília Rebelo de Paula Fonseca, filha do homenageado. A senhora Maria Juliana Rebelo de Paula, filha do homenageado. João Gustavo Rebelo de Paula, filha do homenageado. João dos Reis Canela, reitor da Universidade de Montes Claros Unimontes. Romeu Scarioli, vice-presidente da Federação das Indústrias representando Olavo Machado, presidente da FIENG. Pedro Bastos, vice-presidente da Coteminas. E José Santana de Vasconcelos, ex-presidente da Assembleia Legislativa, também está nos honrando aqui com a sua presença. Registro ainda a presença de Jamil Abib Cury, presidente do Conselho Superior, representando Nilton Carlos Amaral Figueiredo, presidente da Associação Comercial de Montes Claros, Maria Luísa Ferreira Telles, presidente da Academia Montes Clarins de Letras, e Eunice Veloso Souto, presidente da Comissão da Fundação Rotárica do Roter Clube de Montes Claros, Antônio Augusto Nunes, vice-governador do Roter Internacional, e Ricardo Santos Júnior, neto do senhor José Alencar. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Nós queremos também que o senhor oficialmente regista a presença do presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, Cláudio Prats, e o convite para fazer parte da mesa. Então, convido o presidente da Câmara de Montes Claros, senhor Cláudio Prats, para dar ordem. O povo de Minas Gerais, através dos seus representantes da Assembleia do Estado de Minas, reverencia no dia de hoje o doutor Luiz de Paula Ferreira, através do voto de congratulações pelo centenário do seu nascimento e pelos relevantes serviços prestados. É difícil encontrar na história moderna de Minas Gerais homens, como Luiz de Paula. Por essas razões, rendemos nossas sinceras homenagens a ele, homem ilustre que engrandece a história de Minas Gerais, valorizando os bons costumes de um povo simples, ordeiro e trabalhador. Parabéns ao meu colega, amigo, deputado Gil Pereira, pela iniciativa de prestar essa homenagem ao nosso homenageado, ocasião em que também comemoramos o seu centenário, o seu nascimento. Então, com a palavra, o deputado Gil Pereira, autor do requerimento, que deu origem a essa homenagem. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar e agradecer ao nosso presidente, Roberto Andrade, agradecer aos nossos colegas deputados, Antônio Casarantes, Filipe Etietê, Carlos Pimenta, Bonifácio Mourão, Dalmo, nosso primeiro vice-presidente dessa casa, nosso deputado Braulio, prestigiado aí a tantos amigos. Quero saudar os filhos do nosso homenageado, saudando inicialmente a Maria Cecília Rebelo de Paula, saudando a Maria Juliana Rebelo de Paula, e ao nosso amigo também, João Gustavo Rebelo de Paula. Quero saudar e agradecer a presença honrosa do nosso reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, doutor João dos Reis Canela, saudar esse amigo fraterno também, doutor Romeu Scarioli, que é o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e FIENG, representando aqui o nosso amigo doutor Olavo Machado Júnior. Agradecer a presença do doutor Pedro Bastos, vice-presidente da Coteminas, que está representando o doutor Josué Cristiano Gomes da Silva, grande amigo nosso. Agradecer a presença do nosso amigo, também, presidente, eu gostaria de chamar o doutor Jamil Cury aqui para a mesa, por favor, doutor Jamil, que é amigo, fraterno também, doutor Luiz de Paula, e presidente do Conselho Superior, aqui nessa audiência, apresentando o doutor Newton Figueiredo, presidente da Associação Comercial e Industrial de Minas Gerais, ele é que é o vice-presidente. Agradecer a presença da professora Maria Luíza Silveira Telles, presidente da Academia Montes Clarins de Letras, a Eunice Viloso Souto, presidente da comissão Fundação Rotária do Routor Clube de Montes Claros, primeira rotariana de Montes Claros, depois que o Routor liberou para as mulheres representando a Igreja Leão. Agradecer também o doutor Franco de Paula Silveira, venerável mestre da loja maçônica Deus Liberdade. Saudar e agradecer a todos os otarianos aqui presentes, aos familiares, ao nosso amigo, presidente da Câmara de Montes Claros, do Cláudio Prats, Sr. Presidente, Roberto, a mim foi concedida a honra de saudar doutor Luiz de Paula Ferreira, em nome do Parlamento Mineiro, nessa solenidade festiva dos seus 100 anos de existência. esta Casa Legislativa recebe hoje, com muita honra, os filhos deste grande mineiro do Norte, que, nascido em Vaz da Palma, acalentando pelas águas serenas do Rio das Velhas, dali partiu para abrir caminhos, descortinar horizontes e inserir nossa região no mapa do desenvolvimento industrial, educacional e cultural de Minas Gerais e do Brasil. Permita-me um instante de devaneio quando a memória me remete aos idos de 1966. Eu, menino, Peralta, com apenas cinco anos de idade, me vi testemunha de uma inédita campanha política. Dois filhos que Montes Claros acolheu e adotou como seus, se tornaram deputados federais. ambos impulsionados pelo idealismo, pioneirismo e ardente desejo de desbravar as riquezas do Norte de Minas, de resgatar aquela região do abandono histórico a que fora relegada e de banir as desigualdades que tanto machucavam a alma do povo e a terra árida do nosso sertão. Aprendi muito cedo, deputado Ivain Nogueira, que Luiz de Paula e Edgar Pereira simbolizavam o marco divisor da história desenvolvimentista do Norte de Minas. E aquela indelével embate eleitoral creio ter sido a minha primeira semente da minha caminhada na vida pública. permita-me, Deus, poder cumpri-la com a mesma honradez e compromisso desses dois grandes homens, meu tio Edgar, prematuramente afastado do nosso convívio, e doutor Luiz de Paula, que, do alto da sua centenária existência, nos inspira a prosseguir na construção de um mundo mais justo e igualitário, onde os homens encontram sua realização no trabalho, na educação, na promoção de oportunidades e no respeito ao direito e às instituições. Esse é seu maior legado, doutor Luiz, olhar para o futuro, acreditar que somos capazes de fazer sempre mais e melhor, caminhar firme e nunca desistir do sonho. E, se possível, com uma boa dose de poesia para encantar o mundo e, como diz o seu verso, para que a alma nunca saiba dizer qual é a nossa idade. Não é mesmo o doutor José Vasconcelos, José Santana Vasconcelos, ex-presidente da Casa e grande amigo também do nosso homenageado. Enumerar os seus feitos, suas realizações, seus projetos vitoriosos é contar a história contemporânea de Montes Claros que se propagou por Minas e pelo Brasil. se nós orgulhamos da Unimontes é porque lá está o nome de Luiz de Paula Ferreira como um dos pilares da Fundação Universitária do Norte Minas, embrião desta que é modelo e referência à educação superior de alcance regional. Sua marca está impressa também no Rotary Club e nas suas reconhecidas ações sociais e culturais que encantam o povo da sua Montes Claros. São frutos e benefícios incontáveis, como incontáveis são os seus irmãos rotarianos, que o reverenciam e perseveram no serviço ao próximo, inspirados pelo seu exemplo e cidadania. Foi também o presidente Roberto no seio do Rotary Club que o doutor Luiz de Paula encontrou seu companheiro de estrada, o amigo da jornada vitoriosa que selou para sempre os laços entre o Norte de Minas e a zona da Mata Mineira, o saudoso e sempre reverenciado José Lencar Gomes da Silva, recentemente homenageado pelo presidente desta casa, deputado Adalclever Lopes, concedendo o seu nome a este auditório em que estamos. Luiz de Paula e José Lencar, unidos pelo mesmo pioneirismo e obstinação que os tirou do balcão da loja para o mundo, fizeram fecundar a semente da Coteminas nos idos da década de 60 e 70, que expandiu e aprimorou a indústria brasileira, se fazendo o maior grupo-teixo do país, figurando entre os dez maiores do mundo. A internacionalização já é fato e é inevitável que a Coteminas cresça cada vez mais no Brasil e no exterior. Ao inserir Montes Claros no polo industrial de Minas Gerais, o espírito inquieto de Luiz de Paula foi buscar o suporte capaz de aprimorar as atividades e as relações da indústria com o meio social. Foi assim que lá no Norte de Minas chegou um braço da maior representatividade do Estado, a FIENG, doutor Romeu, entidade onde ele se destacou como vice-presidente pela relevante e competente colaboração. E basta pisar em Montes Claros para entender o que significa o trabalho social desenvolvido pela Coteminas. A empresa assina a carteira profissional de milhares e milhares de funcionários e é uma das maiores fontes de investimento social da nossa região. O Centro Cultural, o Centro Educacional Coteminas, localizado no centro da nossa cidade, é um colégio modelo inaugurado em 97, proporciona infraestrutura de primeira para 650 estudantes. Os alunos também recebem uniforme e condução gratuitas, detalhe crucial para manter alta frequência nas classes, já que a maioria das crianças mora na periferia e teria dificuldades em se deslocar até a escola. Além de fornecer ensino básico, a Coteminas também atua fortemente na área de capacitação profissional para jovens carentes através do projeto Formare. Os próprios funcionários da Coteminas preparam jovens para o mercado de trabalho. Os aprendizes recebem alimentação, transporte e assistência médica. Deste total, 20%, não é mesmo, doutor Pedro, são aproveitados nas próprias linhas de produção e o restante. é absorvido pelo mercado todos os anos. Mas, o seu mais valioso patrimônio foi erguido sob a égide do amor que reina no aconchego da bela casa da rua Doutor Santos, templo da sua família por muitos anos. Nossas homenagens a Dona Isabel Rebelo de Paula, mulher notável, educadora, exemplar, esposa e colaboradora da sua obra imortal. mãe dos seus filhos, Luiz, Maria Isabel, Gustavo, Maria Juliana e Maria Cecília, que carregam consigo os ensinamentos, os exemplos e o lirismo e o inesgotável amor ao próximo de que foi dotado esse homem de modos simples e de atitudes firmes. São muitos e incontáveis os motivos que trouxeram aqui amigos, parentes, familiares e admiradores do nosso homenageado a este recinto. Mas, uma só é manifestação, aplaudir e declarar o reconhecimento à incomparável história traçada e realizada pelo empresário, professor, contador, escritor, poeta e compositor, o cidadão Luiz de Paula Ferreira. Me associo a todos esses para lhe dizer obrigado, doutor Luiz de Paula. O seu legado enriquece e enaltece a nossa história. Convido para fazer parte da mesa o senhor Deimival de Almeida Campos, embargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Passa a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, eu queria cumprimentá-lo pela presidência dessa comissão, importante comissão de desenvolvimento econômico, e que hoje muda um pouco o seu comportamento fazendo uma das mais belas e justas homenagens em vida, isso é muito importante, a um grande benfeitor, a um grande Montesclarense, doutor Luiz de Paula. Eu só ouso acrescentar ao discurso do Gilbo, primeiros cumprimentos a ele, pela proposta dessa reunião tão importante, a uma pessoa que construiu toda a sua vida, a sua vida empresarial, a sua vida política, foi um dos grandes representantes que nós tivemos no passado e, principalmente, um homem que prima muito pela ética, pelo respeito e pelo bom comportamento. Tão diferente do que a gente vê hoje no país, com essa falta de identidade, com as coisas boas do Brasil, pessoas que, com o seu passado, já dizem, já diz tudo e é importante que Montes Claros faz a referência ao seu nome. Então, Gil, parabéns a você, parabéns a Maria Cecília, a filha do Luiz de Paula, a Maria Juliana, ao Luiz Gustavo, que está aqui presente. Quero também cumprimentar os amigos de Luiz de Paula que vieram a essa singela homenagem que a Assembleia faz, mas que, em boa hora, em nome de todo o povo de Montes Claros, diz muito obrigado a Luiz de Paula por tudo que ele fez e construiu. Então, parabéns a vocês, parabéns, Gil, e que essa reunião vai ser um marco importante não só para a Assembleia de Minas, mas para o povo de Montes Claros. Muito obrigado. Eu convido o deputado Gil Pereira e a senhora Maria Cecília Redelo de Paula Fonseca para receber o diploma da União. A Maria Juliana e o João Gustavo. e a senhora a senhora a senhora a senhora a senhora a senhora do homenageado, a senhora Maria Cecília Rebelo de Paula Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente e deputado Adalclerve Lopes, ilustres autoridades que compõem a mesa, ilustres deputados dessa casa, senhoras, senhores. participação, participar dessa sessão solene que a Assembleia chamou de teóra, e desinheceu, a senhora da Fundação Bauer, mém, a senhora, o povo de partida, a senhora do professor, a senhora, a senhora de partida, quando andando e a senhora, que o possibilitaram a concretizar muitos dos seus ideais. Como ele mesmo diz, não tive muitas oportunidades na vida, mas soube aproveitar cada uma delas. Tomar conhecimento da consideração e do alta preço que esta casa lhe presta, muito nos sensibiliza. Nosso especial agradecimento ao autor dessa homenagem, orador do dia, excelentíssimo senhor deputado Gil Pereira, que, movido seguramente pelos sentimentos de amizade a meu pai, testemunhou aqui, perante essa casa, seu empenho e trabalho, não só como vice-prefeito e deputado federal, mas, principalmente, como cidadão consciente e responsável às causas do desenvolvimento e crescimento de nossa região e do nosso Estado. Gostaria, por fim, de agradecer a todos que atenderam ao convite dessa casa e a que compareceram. Aos amigos que enviaram mensagens de congratulações, aos que tiveram a gentileza de escrever, testemunhando com simpatia e generosidade, reconhecendo não apenas o momento da celebração dos 100 anos de vida de Luiz de Paula, mas a vida com que ele preencheu esses 100 anos. A cada um, em particular, nossa família agradece. Muito obrigada. Vou passar a palavra, deixar a sua mensagem, o Romil, que está representando o presidente da FIENG. Boa tarde, senhoras e senhores. Ilustre presidente desta comissão, caro deputado Gil Pereira, que propôs essa homenagem, ilustres familiares, doutor Luiz de Paula, Maria Juliana, Maria Cecília, João Gustavo, ilustres deputados aqui presentes. Eu acho que já se falou sobre o doutor Luiz de Paula. Eu gostaria apenas de, talvez, destacar algum aspecto. No momento em que a nossa sociedade se choca com deslizes, a sociedade precisa de exemplos e essa, talvez, seja a maior contribuição que os 100 anos de doutor Luiz de Paula tenha conseguido construir e irradiar para a nossa sociedade. Um exemplo de altivez, um exemplo de inovação, um exemplo de determinação, um exemplo de seriedade na condução das coisas, um exemplo, fundamentalmente, de profundo amor às coisas da Terra, à sua gente. Doutor Luiz de Paula teve uma extraordinária ascensão e sucesso profissional, mas nunca esqueceu de valorizar, de estimular, de participar e de induzir as coisas da Terra. Ele sempre entendeu que era pela educação que se podia, efetivamente, construir desenvolvimento e construir uma sociedade mais justa. E ele se empenhou e, na sua obra, há de estar registrado toda a sua contribuição à educação. O doutor Luiz de Paula é daquelas raras pessoas onde tudo na vida dele deu certo. A dimensão empreendedora, a dimensão humanista, a dimensão cidadã, a dimensão homem das coisas simples, a dimensão da construção de uma família da qual ele sempre se honrou e que é um legado extraordinário. E eu talvez gostaria de destacar que, tendo vivenciado em 100 anos a mais profunda e veloz transformação que, ao longo dos anos, a sociedade foram dadas a vivenciar. O doutor Luiz de Paula sempre conseguiu olhar para trás, entender o presente e projetar o futuro. Talvez esta condição possa explicar o seu sucesso nas várias dimensões. E tem uma frase dele que, para mim, sintetiza isso, que é a percepção de que o tropeiro de ontem é o caminhoneiro de hoje e é o astronauta de amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos suspender a nossa reunião por um minuto para o Gil, por questão de regimento. O Gil tem que abrir uma nova comissão do meio ambiente e depois a gente retoma a reunião e depois ele retoma a reunião dele, do meio ambiente. É questão regimental. Declaro... ...reunião por dois minutos. Declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito aos senhores deputados e deputadas que registrem sua presença nos pós-de-habitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicitada sob subscrção. Está suspensa a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado, presidente. Retoma a reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, vamos ouvir agora o convidado, o senhor Pedro Bastos, que é vice-presidente da Codemina, Codemina, desculpe, S.A., representando o senhor Josué Cristiano Gomes da Silva. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. meus cumprimentos ao presidente, a da Clévia, ao deputado Gil Pereira, ao deputado Carlos Pimenta, aos demais deputados da casa. E, nessa circunstância, eu convivo na Coteminas há mais de 43 anos. E, desde a construção da primeira fábrica, eu trabalho para a Coteminas e junto a Luiz de Paula e José Alencar. Então, eu posso trazer um testemunho da grandeza e da dedicação desses homens pela comunidade mineira em geral, pela comunidade de Montes Claros e para se dedicar a levar o desenvolvimento aos rincões mais pobres de Minas Gerais. Então, Luiz de Paula começou como algodoeiro, José Alencar começou como um lojista e depois como um confeccionista, e os dois, quando se encontraram, até comentaram entre si. Um falou assim, Luiz de Paula, que comentou, eu entro pela porta da frente como fornecedor, aliás, eu entro pela porta dos fundos como fornecedor, você entra pela porta da frente como comprador, cliente. Agora, nós dois está destinado a fazer uma fábrica têxtil. E começaram com um sonho grande, a maior fábrica têxtil de Minas Gerais foi o sonho deles. E, pouco a pouco, embora já se contou aqui, nenhum dos dois tivesse experiência na área têxtil, eles souberam chamar e congregar um grupo de técnicos que realmente transformaram esse sonho em realidade. Nessa hora, dessa homenagem a Luiz de Paula, eu me uno à família e à Assembleia Legislativa para aplaudir a homenagem, que é uma homenagem a um homem de bem, a um homem empreendedor e que muito realizou tanto pela comunidade do norte de Minas como por toda Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado. Gostaria de registrar aqui a presença do Braulio Brasmo, deputado estadual Braulio Brasmo, deputado Felipe Etié, nosso professor de economia. Registrar também o deputado Dalmo Ribeiro, deputado Luiz Carlos Arantes. Parabenizar mais uma vez o Gil pela iniciativa da homenagem. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.